Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Só uma coisinha rápida, pra quem gostou disso aí, tem um vídeo no canal aí que vai ensinar a fazer isso aí, tá? Então procura lá, são aplicativos de terminais, tá? Mas bom, vamos pro tema de hoje. Eu tenho um mouse, é esse aqui, ele é o Logitech MX Master 2S, tá? Então ele é um mouse bonitinho, coisa e tal, tá vendo aí? E ele, acontece uma coisa nele, tá? Aqui, bem aqui assim, ó, onde descansa o dedo, tem um botão, tá bom? Você quer ver o negócio? Eu vou só apertar o botão, ó, e ele vai fazer uma ação no computador, correto? Então além dos dois botões, além do screw, além do screw horizontal, além do vai e volta, eu tenho um botão aqui embaixo, tá? Só que o que acontece é o seguinte. Pra usuário do Windows, a gente só baixa ali o Logitech Options, e nós ganhamos com isso alguns atalhos a mais. Então, por exemplo, se eu apertar o botão e arrastar pra um lado, ou pro outro, ou pra cima, ou pra baixo, né? Ou seja, essa função aqui, ele faz outro atalho. Essa função, outro atalho. Essa função, um terceiro atalho, eu acho que abriu, e pra baixo, outro atalho diferente, perceberam? Então o que acontece é que no Linux não tem driver, não tem programa da Logitech, não tem suporte, não tem nada. A Logitech simplesmente resolveu ignorar os usuários de Linux nessa questão, e não tem nada até onde eu tenha conhecimento, tá bom? Só que a comunidade foi lá e resolveu o problema. Fizeram, né, um driverzinho, um programa, alguma coisinha pra que isso funcionasse, tá? A maneira como eu fiz funcionar no meu, eu não sei se vai servir pra todo mundo, eu não sei se funciona pra todo mundo. Então, primeira coisa, eu tenho o MX Master 2S, eu acho que pro 1 e pro 3 também funcionariam, porque o GS é baseado na mesma maneira, creio eu, tá? Até porque o programa que eu vi, eu vi muita gente usando o 3, em vez do 2, tá? A segunda coisa é, eu tô usando o Debian 10 Booster, eu tô usando o KDE, e como que eu faço isso? Aqui em Configuração do Sistema, olha, vocês estão vendo onde eu gravo vocês, vamos voltar pra cá. Aqui em Configuração do Sistema, eu tenho, por exemplo, Atalhos, tá? E aqui eu coloco o atalho que eu quero pro aplicativo que eu quero, por exemplo, esse daqui, ó, não deu certo, então eu posso até, inclusive, tirar daqui, sem problema algum, enfim. Então, olha só, aqui o Dolphin, tá vendo? Ctrl Alt Tab, aqui o Iniciar Google Chrome, Ctrl Alt Direita, Iniciar Cadê Live, Ctrl Alt Baixo. Se você apertar Ctrl Alt Baixo, ele vai executar aquela função daquele atalho ali, são teclas do teclado, correto? Beleza. Então, essas são as coisas que eu fiz pra funcionar, ou seja, o aplicativo é aberto com um atalho de teclado. E aí, o que tem a ver com o mouse, então, o que tem a ver com tudo isso que você tá falando? Você mostrou aí funcionando os atalhos e tal. O nosso driverzinho lá, ele é até simples de se instalar e de se configurar, não é lá muito complicado, correto? Deixa eu trocar do lado aqui, porque a gente já viu o terminal sempre melhor. Então, eu vou vir aqui, só por questão de organização também. Eu já tenho, tá? Inclusive, a pasta Lordgeops aqui, então, a hora que você dá um git clone aqui, dessa, desse git clone aqui, ele vai, no meu vai dar erro, que já a pasta já existe, mas hoje vocês vão ter. Então, cd Lordgeops. Nessa hora, é só dar o, é, você cria um diretório chamado build, correto? Então, obviamente, opa, no meu também já tem o diretório chamado build, aí você vai dar um cd build ali, ali, aqui dentro, vocês podem ver que o meu também já tem um monte de coisa, vocês não vão ter nada. Vocês vão dar o comando cmake, dois pontos, make e sudo make install. Talvez o cmake o make precise por sudo também, se precisar, vocês colocam aí, tá bom? Se der algum erro, tenta o sudo primeiro. Se vocês tiverem outro erro com o make, instala o make, instala o cmake com apt-get install, tá bom? Eu não vou fazer o que eu já fiz no meu, então, é, não é necessário fazer, não vou fazer outra vez, tá? Eu quero mostrar a parte de configuração. É só copiar e colar os comandos aí, tranquilinho, na ordem que tá aqui, tá bom? Bom, terminaram, deu o sudo make style, não deu o erro, deu tudo certinho, nós vamos criar esse arquivo aqui, tá? Então, pode abrir tudo com sudo nano, quando você abrir o arquivo e não tiver nada em branco e não existe, você vai criar, quando o arquivo tiver alguma coisa dentro, ele já existe. Então, olha só, vamos criar esse arquivo, esse aqui, se não me engano, não existia. Vamos colar tudo isso aqui dentro dele, tá bom? Colando, colei, ó, ctrl c, ctrl v, nada mais. Ctrl x pra sair e s pra salvar, ctrl x, s e salvo, né? Quem não sabe mexer com o nano, não tem problema, vou deixar o vídeo na descrição, ensinando como trabalhar com o nano. Segundo arquivo, nós vamos configurar. Esse aqui, sudo nano, é tc logif.cfg, tá bom? Olha só, opa, eu acho que não é logif, é logid, isso mesmo, deixa eu corrigir aqui pra vocês, pra não ter problema. Eu tive esse problema, que eu não vi esse erro de digitação lá no tutorial do cara, mas eu dei sorte que eu consegui pegar o problema. Nesse primeiro arquivo que você queria da configuração do serviço, ele fala que o arquivo vai ser etc logid.cfg, e aqui embaixo o arquivo tinha outro nome. Custou funcionar, eu mexi nesse arquivo até não poder mais. Então vamos ver esse arquivo, né? Esse, eu vou até usar cat aqui, o cat pra gente poder ver o arquivo, etc logid.cfg. Pra gente ver esse arquivo, depois se você salvar ele, você arrega no seu computador e vai funcionar. Aliás, você pode ter inclusive só, não só pode como deve, aliás, dar o systemctl enable do logid, e o systemctl start do logid. Logid vai ser o serviço do logitech operations, que é logid, sei lá o que os caras pensaram nisso aqui. Enfim, dá um enable e start do serviço. E vai estar pronto. Se não der, só arrega no seu computador de uma vez que vai funcionar. Então bom, vamos ver esse arquivo, que é o importante de configuração, que foi que eu tive um pouquinho de dificuldade, por alguns motivos. Primeiro, em muitos lugares você não vai achar isso aqui. Essa parte do código, eu procurei porque eu tive um problema com o meu screw. Depois se eu coloquei isso aqui tudo, o screw ficou extremamente lento, né? Pra quem tem esse mouse vai saber, você pode girar o screw. E ele tem aquelas travadinhas no meio, ou você aperta o botão, e ele fica liso, né? E não para, correto? Ou quase não para. Eu conseguia mexer oito niveizinhos aqui, até a página fazer uma baixada de screw. E isso é extremamente irritante e horrível, né? Pra você abaixar isso aqui que eu estou fazendo, você cansava o dedo. Pra resolver esse problema, eu achei que o problema estaria aqui no higher screw. Então, não resolveu meu problema, não foi isso o problema, já vou chegar lá. Mas eu vou deixar aqui assim mesmo, porque vocês podem tentar configurar, melhorar a precisão pra vocês aqui, né? Então, o access multiplier é o que vocês colocam. Por exemplo, o cara que eu vi com esse pedaço de código estava com 0,65. Eu coloquei 7, não resolveu, não mudou nada, aliás. Segunda coisa, o higher está true, muita gente usou o target como true também. Quando eu ponho o target como true, o meu ficou horrível, então eu coloquei false. Se o de vocês é problema, testem com o true aqui, tá? O inverte só pra inverter. Então, o inverte, basicamente, eu não mexi em momento algum. O meu problema foi o seguinte, aqui estava só MX Master 2S. E por nada funcionava, nenhuma modificação nesse arquivo funcionava no meu. Depois que o nome estava certo e tudo mais. Eu tive que colocar o Wireless Mouse MX Master 2S. Porque eu descobri esse nome, como o meu sistema estava reconhecendo ele, eu aparentemente estava reconhecendo aqui pela bateria. Que ele está aqui, o Wireless Mouse MX Master 2S. Eu copiei esse nome aqui pra cá, na esperança de que essa identificação fosse algum ID, que seria o ID necessário pra cá. Não sei se teve nada a ver, mas foi o que eu fiz. E depois funcionou, tá? Funcionando, problemas resolvidos. Agora vamos passar pra parte dos atalhos, tá? Porque eu deixei o atalho por último, para as configurações do mouse por último, porque aqui é onde eu vou falar um pouco mais. Primeiro, o DPI, se você quiser mudar, tá aqui. Eu acho que ele... eu não me lembro até onde que ele vai. Eu deixei em 800. Na verdade, eu coloquei vários números aqui enquanto não funcionava. Então, no final, as contas ficou em 800. E pra mim, tá mais ou menos o que tava antes. Eu não sei se... Enfim, se realmente tá funcionando esse DPI aqui. Eu não me lembro se era 1400 ou 4000 o limite. Mas é só olhar o limite máximo do DPI do mouse, que vai ser a ele, tá? E aqui em Type Gestures, é esses gestos que nós queremos, tá bom? Então, nós temos aqui cinco gestos, né? O pra cima, o pra baixo, pra esquerda, direita. E o sem nenhum gesto, só apertando o botão, tá? Como no Windows. Então, aqui no... Direction Up, né? Pra cima, ele tem um atalho. Que é o Key Underline Left Control. Então, Key Left Out. Ou seja, toda vez que você vai colocar uma tecla do teclado como atalho, é o Key Underline alguma coisa. Então, Left Control, Left Out e Up. Setinha Up. Left Control, Left Out, Down. Então, Left Control, Left Out, Left. Left Control, Left Out, Right. Ou seja, pra direita, tá direita. Pra esquerda, tá esquerda. Pra baixo, tá pra baixo. E pra cima, tá pra cima. Vocês podem trocar qualquer combinação de teclado que vocês precisarem, caso essas entrem em conflitos com alguma outra configuração que vocês já têm. Então, vocês podem trocar. Por exemplo, a do None aqui. Eu não me lembro o que que estava aqui, mas eu tive que trocar. Aí eu resolvi colocar Left Control, Left Out e Tab, tá? Uma configuração que eu não tinha já configurada e que estava livre, por assim dizer, pra poder configurar lá na configuração aqui dos atalhos, no caso específico do meu Dolphin. Então, por exemplo, o Meta E, que é a tecla do Windows, né? O Windows E e Control Out e Tab. São dois atalhos diferentes, tá bom? Então, posso colocar Meta? Pode. Não testei, mas creio eu que você vai ter que colocar. Tem que escrever Key Underline Meta. Tudo em maiúsculo, tá? Só Meta. Pra usar, por exemplo, o botão do Windows, né? Eu acho que era isso que estava aqui, se não me engano. Não me lembro. Eu estava só Meta, inclusive. Mas nenhuma outra coisa. Então, eu copiei esse Control Out e coloquei o Tab, né? Então, vocês podem, inclusive, colocar aqui, por exemplo, uma combinação de teclas que já existe atalho, se vocês quiserem, se vocês precisarem, enfim. Isso aqui, de acordo com a necessidade de cada um, tá? E aqui no final, Tuba Smart Shift. Esse Smart Shift é isso aqui, tá? Ué, aí. Isso. Pra poder fazer o Screw funcionar, um, minto. Smart Shift. Eu acho que esse negócio do gesto. Enfim. Esse tempo tem que estar aqui, tá? Se vocês não tiverem, dá uma olhada. Coloquem. Porque sem isso, no meu, não funcionou. Eu não me lembro qual era o erro certo que deu. Eu já tenho um tempo que eu fiz isso. Mas, enfim. Eu acho que o Smart Shift é do... É isso aqui, ó. Que é esse 7, 15 que você coloca e dá pra trabalhar. Que eu não vi diferença em quanto não funcionava. Então, obviamente, eu não ia ver. Mas que no 15 que veio no arquivo que eu peguei de exemplo de outras pessoas. Ficou bom pra mim. Não faço a mínima ideia do que seja isso. E como o meu mouse, tá? Eu tô tão acostumado que eu prefiro que não mexa mais nada. Eu só queria que tivesse os meus gestos aqui. Eu não quero mudar o DPI. Eu não quero mudar nada do Screw. Eu não quero mudar nada. Por isso que eu não mexi. E como veio, ficou bom. Tava bom. Tava legal pra mim. Não houve impacto e mudança, né? Ou seja, o meu número aqui é 15. O meu DPI é 800. Aqui tá no True só o Hires. O Target não. Teve pessoas em fóruns que eu vi que precisava desse Target em True pra funcionar os gestos e o Screw bem. Parece que teve gente que o Target nem funcionava o Screw. Ah, lembrei. O que o Target fazia, quando eu ponho ele em True no meu mouse, o Screw começa a mexer o ponteiro. Então, o Screw vertical aqui mexe o ponteiro na horizontal. É bem estranho o comportamento, né? Mas, sei lá. Às vezes pode ser útil pra você. Sei lá, algum tipo de edição de imagem. Você tira os niveizinhos ali e mexe um pouquinho só pra pegar o pixel perfeito na edição de imagem. Sei lá o que vocês vão fazer. Bom, era só isso, galera. E eu trouxe pra vocês porque eu tinha esse mouse. Eu tava pensando em comprar outro, né? Um 604, se não me engano. Que tem mais botões de atalho, que é cheio de botão aqui. Eu vou pôr aí uma fotinha dele pra vocês verem. Porque eu queria muito usar atalho de volta e tava muito triste de não poder usar o meu mouse, né? O meu Master 2S porque não tinha programas pro Linux. E agora tem e funcionou. Eu testei. Tô extremamente satisfeito e contente. Se vocês têm esses mouses, vale a pena testar. Outros mouses da Logitech talvez funcionem com esse programa. Eu não sei quais são todos. Eu só tenho esse pra testar. Outro mouse da Logitech que eu tenho é aqueles baratinhos que só são mouses. Não são mais nada. Nem os botões aqui do lado ele tem. Então eu não sei dizer pra vocês qual mais modelo vai funcionar. Mas muito provavelmente aqui vocês têm aqui no GitHub. Peguem esse endereço aqui, ó. Tirem esse ponto git do final. Vocês vão ver a página do cara. E aí vocês podem ver se ali tem alguma informação sobre o seu mouse. E se o seu mouse funciona ou não. Tá vendo aí? Então tem aqui o GitHub de cara pra vocês olharem isso aí. Ou perguntarem, ou procurarem fóruns, etc. Mas enfim. Muito bom. Graças a Deus consegui usar o meu mouse. Eu não precisei comprar outro pra poder usar os atalhos ali. Porque eu uso bastante. Usava bastante no Windows, né? E até como eu só tinha um. Que era só o de apertar antes de conseguir isso. Eu uso bastante. Então, bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Isso aí. Espero que vocês tenham resolvido um grande problema como resolveu pra mim. E até a próxima.